Eu tô com a pressão baixa, com o Tereza tomando uma água. Feito! Feito! Gente, ele é lindo, a gente vai se beijar depois. Gente, a gente sentou, eu já vi todo mundo. E aí cada pessoa que eu via, minha pressão baixava mais, agora você tem que sentar. Gente, eu sou uma velha. Eu sou uma velha. Ó, eu quero deixar claro aqui que eu me nego a pegar fila pra dar beijo em gente que eu converso no Whatsapp. É pra vocês mesmo que eu tô falando isso. Tem gente que me ama. Gente, vocês não me amam, eu não sou insuportável. Não me ama, não. Eu sou chato. Eu quase desmaiei. Conheci muita gente. Fui falso com muita gente que eu não gosto. Não sei o que aconteceu. Minha calcinha quase apareceu. Mentira, Tereza é maravilhosa. Tereza me contou fofocas que eu deixo no box de informações. Vai ter uma fofocas quentíssima aqui. Por Tereza Reed. Enfim. Eu tô aqui com a autora de Samasa de Capitolina. Muita gente legal lá atrás que eu não tenho ideia de quem é, mas... A cara da derrota. Bando de velho sedentário. Ah, que linda. Eu te vi. Eu te vi. Eu te vi. Sucesso com KabukTV. Ela mesma, a mais famosa de todas. Eu tô aqui, a gente tá batendo um papo sobre política. Sobre a vida. Sobre geopolítica aplicada na ciência moderna. Interessante. Beijo. Se inscreva no canal dela. Com vídeos, porque eu não tenho internet. Enquanto sou a mais maravilhosa do mundo, também se pinta-aite. Você tá caçando Pokémon. Eu to há três dias em São Paulo, não caçando Pokémon ainda. A internet é um fu... Estou aqui com um inglês culto. Olá. A minha best friend. Vocês. A gente tava falando mal. Não vai cobrar, mas no mês seguinte a canzinha todo, então já olhando, a gente já tá aqui. Fala com isso, que mentira! Aqui o mais lindo do rolê. Olá. Filma a gente de Vadella. Literalmente. Vai precisar uns inscritos mais, botar aí no meu canal. Que eu sou penista, né? Oficialmente. Assumindo o cargo. Olha o Lua lá, gente. Eles são reais, gente. Eu que não sou. Tem um monte de gente massa aqui. Cuidado. O Lua do Silto chega, daqui a pouco eu vou chorar. Tô só prevendo. Olha, olha, eu já aprendi a mim. Uma entrevista com um fã. Como você se sente abraçando o Lua do Silto? Ai, já abracei ele tantas vezes que... Sentiu um sexo? Eu senti. Vocês gostam de Eduardo do Silto? O que você mais gosta nele? É a beleza? Fala. Óbvio que é. Você nem assiste. Você bota o vídeo no mudo. Você olha só porque ele é bonito. Fala a verdade. Eu faço isso. Eu nunca fiz isso. Você que você mais gosta em Eduardo do Silto? Na verdade, eu não assisto muito do canal dele. Mas eu acho muito interessante. Falou que ela te odeia, Eduardo. Não. O que você acha de Eduardo do Silto? Ah, ele é lindo. Viu? Eu te falei, amor. Ninguém quer saber do teu canal do Silto. Só porque ele é bonito. Se tu se inscreva, gente. Sério. Só olhe o Instagram. Tem foto que tem camisa dele. Ou fiquem lá pra uma beleza dele. Sério. Tu acha que o Silto tem um seguidor é pro conteúdo? Não é. A gente tem que assistir. Eu sou inscrito no canal desse só porque ele é lindo. Eu também. Oi, gente. Eu sou a Yara do Conto Encanto. Eu sou a mais novata aqui da galera. O Conto Encanto é um canal que surgiu há um ano atrás. Fez o ano agora em agosto, dia 21 de agosto. E eu trabalho, sou formada em publicidade e eu trabalho com comunicação digital. Então, eles chamam de Inbound Marketing, que é só um nome bonito pra criar conteúdo na internet. E eu trabalho com uma redação comunitária publicitária. Vamos lá, que hoje é dia de Bienal, de novo. Hoje é terça-feira. E... Tem sido maravilhoso. São Paulo tem sido maravilhoso, assim. Eu vou meter umas fotos aí, porque eu não tenho muita paciência pra gravar vídeos. Eu sou muito irresponsável, ué. Porque tá tão, tipo, eu tô aproveitando os momentos. Tô indo pro Bienal de novo e contar com o amor da minha vida. Também com a minha praga da minha vida é do Artildo. E não um soco na cara dele lá. E depois acho que vou pro Masp. Não sei. O tempo tá meio estranho. Então eu não sei. Tá? Beijo. Tchau. 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 pra fazer andando, assim e tal Tô aqui com a Kéfera do Booktube Eduardo Silt Ai, onde fica meus amigas? Vocês viram que sempre quando a gente fala a Eduardo ele fala assim Que é pra se ajeitar? Leonino, desgraçado Claro que não Mas gente, as verias tão tudo gozando do diabo Meu canal O meu canal é pra maiores de 18 anos Não se preocupem Ai ficou em vergonhoso Tô Tem uma cara de seu demônio A gente tá aqui tomando um brunch Tá meninas Beijo E tá todo mundo morto Bruno Você tá gravando? Deixa eu focar no Eduardo pra eu ganhar mais inscritos Que que é esse? A gente tá morto Eu não comprei porra nenhuma Alguém comprou alguma coisa? A Juli gastou tipo um milhão de caras Mas cara é rica Mas cara é rica Mas cara vai pra mostrar um milhão de pessoas Ele não mostreu Essa piada aqui Comprou um livro que ninguém conhece Ah, mas eu gostei do livro É sobre arte Eu não gosto de arte Sou de as artes Sai fora, exato Pura pra assistir arte Ah, que bom né? A pessoa ela não entende Uma coisa chamada ironia Gente eu peço perdão Pelo vacilo de não ter gravado muito Mas tem paciência Eu acho que vou cancelar o canal Cancelado Tô mais afim, tá? Beijo Eduardo Manda beijo Vigo Não sei nem quem é essa gente Você tem a questão que eu tava cantando Eu vou ver se é dexão que tá cantando É Tchau 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 Tchau